Ora, se nós queremos, temos um aeroporto a funcionar com 5 milhões, eu duvido um bocado dos 5 milhões, mas pronto, vamos aceitar que sejam 5 milhões, a primeira coisa a fazer, e sabemos que ele está subaproveitado, a última vez que eu viajei havia 12 aviões por dia, isto é subaproveitamento total. Se temos um aeroporto subaproveitado para o tráfego que temos hoje, para que é que nós vamos fazer 2 aeroportos? Porque esses 5 milhões devem contar com o tráfego interno, com os passageiros internos, voos internacionais, que é para isso que foi feito o aeroporto, são 10 voos, 12 voos, 15 voos que sejam, 20 voos no máximo, não ocupam nada, quer dizer, um aeroporto não pode funcionar com 20 voos diários, Está subaproveitado. Para que é que vamos decidir fazer um aeroporto com este tráfego? Primeiro vamos aumentar o tráfego, vamos deixar, até podemos preparar o aeroporto, preparar os seus projetos, prepará-los bem, e deixar que o tráfego aumente. Quando o tráfego aumentar, então... Mas seria uma boa ideia preparar o aeroporto para depois ficar ali? Não é preparar em termos de obra, preparar em termos de projetos, fazer bem as coisas, projetos, até poderia, eventualmente, não sou o técnico para saber se pode fazer. Mas o que é certo é que não há nenhuma urgência, nenhuma necessidade para a mente de fazer um novo aeroporto. Quando temos um aeroporto que existe, isto está subaproveitado, e há tanta coisa necessária e urgente para fazer. Portanto, nós temos que saber priorizar. É que, estratégia, estratégia é decidir onde colocar os recursos e o que sacrificar. Isto é que é a definição de estratégia. Coisa que nós não vemos aplicada em momento nenhum. Porque nem sequer... Não se decide onde vão os recursos. Precidem-se de espalhar os recursos por tudo e mais alguma coisa. E não se decide, nisso então, nunca pensar em sacrificar seja o que for. É preciso sacrificar. Um bom gestor, um bom general. Só é bom general. E o... E o Sr. Presidente... Há certos sacrificados, como a educação, a saúde, por exemplo. São conceitos sacrificados. Sim, mas eu não sei se... Também tenho alguma dúvida que seja exatamente assim. Porque... Mas já lá vamos. Tem que saber o que vai sacrificar. Tem que saber que não vou fazer isto porque tenho prioridades aqui e aqui e aqui lá. E é isto que é. Era isto que eu gostava que nós começássemos a fazer a partir de agora. Era decidir exatamente o que priorizar e o que sacrificar. Por falar em aeroporto, temos em Dalatandos, no Conza Norte, um aeroporto que é considerado um elefante branco. No Luau. Em Benguela temos três. Exatamente. Pode-se dizer também que é uma das formas de se queimar dinheiro. Claro, isto é a forma de se queimar dinheiro. Mas também é queimar dinheiro. Fazer uma coisa importante, como uma estrada daqui para Benguela, por exemplo. E depois ela durar três anos. Porquê? Porque não tem manutenção. Eu vivo numa nova vida. Aquilo é um buraco completo. Aquelas estradas não têm mais pavimentação. É buraco atrás de buraco, atrás de buraco. Porquê? Porque o buraco começa pequenino e é ali que se tem que matar o buraco. É quando ele começa, quando ele nasce. Não é deixá-lo crescer, alimentar-se de água e de carros a passar lá em cima daquela água. E depois já não há nada a fazer. Tem que cortar a circulação, refazer a rua de novo. Eu me lembro, desde que vivo lá, já foram para aí umas três vezes ou quatro que se repavimentou aquela rua principal que vai da portaria até ao tribunal. Quer dizer, não pode ser. Nós temos que matar o buraco, matar os problemas, no momento certo. E é por isso que é preciso despesa de funcionamento. Porque o investimento não é a estrada daqui para Banguela. Sabe qual é o investimento? O investimento é circular daqui para Banguela, com caminhão carregado a 90 km por hora, sem conhecer a estrada, sem perigo. Esse é que é o investimento.